A grande estreia da sacada nas passarelas aconteceu agora há pouco de manhã no Palacete Modéstico, Leal e Laranjeiras, aqui pertinho da gente. A gente assistiu ao desfile e trouxe a grande responsável por esse desfile lindo. Clicolha Bramó, bem-vinda no nosso espaço. Bom, a coleção está linda, está super elogiada, estamos super elogiadas. E traz um pouco de militarismo, anos 40, um pouquinho, lindíssima mesmo. Muito obrigada, obrigada. Adorei que vocês foram. Na verdade, a coleção tem um perfume dos anos 40, dessa coisa de guerra, do militarismo, mas também com desclama do romantismo, de ideias nos tecidos. A marca sacada, ela traz essa proposta, sempre do high-low, de fazer um romântico, sofisticado, mas despojado ao mesmo tempo, dessa mulher multifuncional. E essa coisa da linha premium, a gente quer saber, assim, o consumidor vai ter todas as lojas ou alguma coisa? Então, isso é uma surpresa, que nem eu sei direito ainda, vai ser uma aposta da marca, que assim, é uma decisão interna que a gente ainda não sabe. Mas eu acredito que provavelmente eles vão selecionar e cancelar algumas lojas, até porque são tecidos mais nobres, a produção é mais difícil, então, a gente tem que atender a cliente muito bem e vamos escolher. Mas a sacada tem lojas em todos os lugares, então provavelmente perto de alguém vai dar pra comprar. E esse casamento vai durar? Ah, eu espero que seja o primeiro de muitos aí que a gente vai fazer. A sacada esperou esses 30 anos pra entrar nas passarelas, eu acredito que isso vai virar uma cachaça e agora seja toda estação. O primeiro passo foi dado, muito bem dado, então acho que foi assim. Obrigada, todos os meus esperantos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto